Tudo culpa sua Pra mim o que menina? Eu tenho essas caralhas de estrias Tenho culpa agora? Bagulho ser genético? Claro que tenho culpa Você tinha que ter me feito direito Por que você não se inspirou na hora de fazer o rolê? Jana! Oi galera, tudo bom? Hoje eu estou com mami Oi pessoal Hoje é um assunto que vai tocar no coração rosa Todas as mulheres e meninas que estão assistindo esse vídeo Que é porque nós viemos falar daquele problema Mata os nossos corações Que nos fazem chorar, sofrer Que é triste, cara Toca a alma Estrias Por que eu trouxe mami aqui, gente? Porque eu já fiz um vídeo aqui no canal Falando sobre estrias E um produto incrível Que eu estou usando pra estrias Fiz aquele vídeo, eu estava usando Fazia duas semanas o produto E super deu resultado Eu fiquei tipo Oi? Como assim? Não acredito? Cadê as minhas estrias? Meu Deus Deu uma clareada absurda Fiquei boba Não, mami ficou chocada, velho Não entendo o que eu roubei dela Gente, em duas semanas foi uma coisa impressionante Só que eu falei Não, eu vou usar por mais tempo Porque na verdade A indicação do produto É que vocês usem Por pelo menos 90 dias Vou fazer os 90 dias certinho E vou dando updates pra vocês Contando como é que está meu tratamento Agora faz um mês e meio Quase dois meses que eu estou usando E mano Melhorou Num grau Num grau Mas num grau Eu acho que uns 80% Né, mami? Melhorou Falei pra vocês em outro vídeo Eu tenho estria desde os 12 anos Até chegava na escola Assim Tinha aqueles campeonatos Que você tinha que colocar shorts Não sei o que E eu tenho muito estria Na barriga E nas coxas E na blusanfa Porque eu sou dessas E aí você tinha que pôr shorts E ficava parecendo as estrias Porque você colocava os shorts mais curtos Não é mesmo, Adriana? Eu falava Baixa Puxa os shorts pra baixo E ela Subia Porque eu sou dessas Eu sempre falava pra mami Reclamava, chorava E mami sempre falava pra mim Adri, não adianta Porque é uma coisa que a nossa família tem, né? Tem Até minha mãezinha E você também sofria com isso, mami Quando você era adolescente? Porque pra mim era um inferno, assim Nossa Olha Roupa curta, mas não é roupa curta Não interessa Eu acho que quando a gente se olha no espelho E você vê os negócios Aí você fala Meu Deus Ninguém gosta A gente tem que ter A idade Nada exagerado Mas o mínimo tem que ter, né, gente? Gente, minha autoestima sempre foi muito pra baixo Por causa disso, sério Até eu começar a usar esse produto E eu lembro que eu sempre tentava outros produtos Assim, até comentava com a mami Tentava vários tipos de óleos Outros produtos Gente, nada funcionava Pra mim também nunca Nada Nada, né? Não, e olha que Mesmo tratamento estético, assim Gente, primeiro que tratamento estético Gasta uma grana Mami, ninguém tem Muito caro cada tratamento E sempre você vai ter resultado com aquele tratamento Então, assim, eu já tava Não tem jeito Eu vou ter que conviver com essas estrias Pro resto da minha vida Vou ter que aceitar Esse produto mudou a minha vida real Esse produto aqui, gente Da Michelle Marques Eu já mostrei pra vocês em outro vídeo Que é o produto que eu tô usando E o que que aconteceu? Eu tava passando rolê no meu rolê E aí mami chegou e falou assim Queridinha, tudo bom? O que você tá passando no seu corpinho? Ah, mami, é um creme pra estrias Que eu comprei Da Michelle Marques Que é maravilhoso Aí eu mostrei pra ela os resultados Aí eu falei Olha, mami Tá sumindo minhas estrias Eu tô amando Aí ela falou Ah, que legal Deixa aqui em cima da pia Solta ele, mami Deixa em cima da pia do banheiro Porque aí fica mais fácil Pra você visualizar E não esquecer Quando você sai do banho Você pega o creme Mas não é verdade? Falei mentira, pessoal Mas que coisa, Adriana É uma ótima ideia que eu dei Ela fez eu deixar ali E quando eu fui ver O que que aconteceu? Essa pessoa estava saindo do banho Entarolando as músicas dela Passando o meu creme Da Michelle Marques para estrias E aí eu trouxe mami também Por quê, gente? Porque eu tô usando há um mês e meio E mami tá usando Tem umas duas semanas agora, né, mami? E aí eu queria que você falasse um pouquinho O que que você tá achando do creme? Primeiro ponto que mami chegou pra mim e falou E eu já até comentei com vocês no outro vídeo Mami falou assim Nossa, mas que cheiro bom tem esse creme, né? É, eu tenho coisa fedida Normalmente esses cremes de tratamento Eles têm um cheiro forte, né? Sai do banho toda cheirosa E aí você vai passar um creme Que tem cheiro forte Qual a lógica? Totalmente uma leite Mami falou Nossa, o creme tem um cheiro muito bom E eu falei pra ela Realmente tem Tem um cheiro muito gostoso Então já é bom que você sai do banho perfumado E continua perfumada no rolê E aí mami tá usando há duas semanas E o que que você tá achando, né? Já começou a clarear Começou, né? Eu falei Meu Deus Porque a gente... Eu vi, nadri e tudo Eu falei Ah, ela é mais jovem Vai ser mais rápido, né? Ela é em mim Que é um pouquinho mais velha Só, quase nada Tem uma idade extremamente avançada Não! Vai demorar um pouquinho Mas tá começando a melhorar Mesmo a diferença de idade O creme faz efeito em todas as idades Porque as estrelas de mami são mais brancas São mais antigas Então você pensa Nossa, não vai fazer efeito Só vai fazer efeito Naquelas estrelas mais novinhas Que surgiram agora Não, ameniza muito Eu já senti Eu falei Nossa Em duas semanas que ela tava usando Ela falou Nossa, Adri Mas a minha já é tão antiga, né? Tipo, a idade dela Não! Daí ela falou Nossa, Adri Mas eu já tô sentindo uma mega diferença Eu falei É, mami Foi exatamente o que eu senti Quando eu comecei a usar Como que a gente usa esse produto? Vocês tem que usar duas vezes ao dia Então a gente tá no banho de manhã Sai do banho e já passa o produto Nas áreas que você tem estria Massageia bem na área Pra penetrar bastante o produto Passa também à noite de novo Tem que ser direitinho, viu? Tem que ser agradinho, né, mami? Se você quiser resultado bom Você faz direitinho Se fizer mais ou menos Não adianta, né, gente? É que nem... Tudo, né? Tudo pra cara Pra qualquer parte do corpo Você tem que fazer direitinho É que nem dieta, né, gente? Se você não fizer direito Você não vai emagrecer Então o produto é a mesma coisa Se você não passar direito Você não vai obter resultados Então faça um regradinho Duas vezes ao dia Passem o creme certinho E por no mínimo 90 dias de tratamento Essa é a indicação Que eles passam pra gente Tenham paciência Porque ele vai fazer efeito Claro que cada corpo É um corpo, né, mami? É, assim É um reage de um jeito Pra tudo, né? Ele vai funcionar, gente Eu garanto pra vocês Que vai funcionar Só que cada corpo Reage de uma forma Então tem gente Que em uma semana Tem resultado Tem gente que em duas semanas Como foi o meu caso Teve resultado Tem gente que em um mês Dois meses Três meses Então sim Com as instruções do produto Eles até tem o Instagram Que eu vou deixar aqui pra vocês E no box de informações Vou deixar o site Onde vocês compram o produto também Eles entregam no Brasil todo Chega super rápido Então vocês podem comprar É super seguro E no Instagram Vocês podem chamar eles Que eles tiram todas as dúvidas Eu tinha umas E eles foram bem rápidos Eles foram bem rápidos Eu tava usando o produto E aí mami falou Ah, eu quero usar também Ela foi lá, roubou, né? Porque ela é dessas Pra mim Eu não sei se em mim Vai funcionar Porque tem uma idade diferente Eu dou mensagem lá No Instagram deles Perguntando Se não tinha problema Não tem pode Mais velhas também E pode usar Então pode usar a filha Pode usar a mãe A avó Todo mundo pode usar Gente Ele não tem contraindicação Ele é aprovado pela Anvisa Então assim Produto top mesmo De linha Vocês podem usar E tirem as dúvidas de vocês No Instagram deles Sabe? Se você tem alguma dúvida Manda direct Fala que você conheceu O produto por mim Pela Dripaz Que eles vão tirar Todas as dúvidas de vocês Eles são muito queridos E vale muito a pena usar Né, mami? Você vai continuar usando, mami? Claro, né? Se você deixar em cima da pia Mami, mais um Que era meu Pega mais um pra mim Compre mais um Se a pão dura Pessoal Pode fazer uma campanha aí Hashtag Drip Compre um creme pra mami Fez tanto efeito pra mim, gente Que eu vou deixar agora Uma foto pra vocês Do antes e depois Pra vocês verem a diferença Do antes e depois Roda aí Então, gente Esse é o resultado Pra vocês verem Como já tá bem melhor As estrias Assim É surreal Como eu falei Eu tô usando há um mês e meio Quase dois meses Tenho pelo menos Mais um mês e meio De tratamento aí Então vou fazer mais vídeo Pra vocês Terceiro mês Falando como é que foi O que eu achei que mudou Mostrando resultados também E também vou fazer vídeo Com o mami Porque o mami começou agora Né, mami? É Então a gente quer ver Os resultados de mami A evolução do tratamento dela Né, mami? Isso aí Você volta aqui Contar pra gente Depois, mami? Claro que eu volto Converso o tempo inteiro Com eles Tá se achando no rolê, né? Gente, super aprovado Esse produto Você aprova, mami? Claro Beleza o produto Dá pra devolver? Não Devolve, querida Devolve Não Não Poderia deixar de passar Essa dica pra vocês Incrível Desse produto maravilhoso Pra estrias Da Michelle Marques Se você tem problema Com estrias Eu garanto que isso aqui É milagroso E vai salvar a sua vida E vai devolver a sua autoestima Assim como devolveu A minha também Vou deixar aqui No box de informações O site Onde vocês compram Esse produto incrível O Instagram deles Todos os contatos Pra vocês tirarem Suas dúvidas Vale muito a pena É isso, meus amores Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar um gostei Aperta o joinha aqui Se inscreve no canal Pra receber os próximos vídeos E comentem aqui também As histórias de vocês Com estrias Onde que vocês tem Mais estrias no corpo Eu quero muito saber Qual região Que vocês tem mais estrias Se isso incomoda você Beijos rosas E até daqui a pouco Tchau Agora daqui Não, é meu, mami Mami, é meu Mami, é meu Não, é meu É meu, mami Deixa na pia do banheiro É meu Mami